Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um colete infantil. Antes de começar o tutorial eu quero pedir a vocês um like, que se inscrevam no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo vermelho, inscrever-se e você já tá inscrito no canal, tá bom? Então quem quiser acompanhar esse tutorial, vem comigo! Agora gente, aqui a golinha, vou colocar aqui com essa parte assim pra baixo, vou passar um viés aqui nela toda, junto aqui, meio com meio, vou colocar aqui um alfinetinho pra saber se tá certinho aqui. Aí ó, passo um pouquinho o viés aqui e prego o viés normal, como já mostrei a vocês em vários vídeos, tem vídeo de como pregar viés assim, de forma manual. Música Música Tá vendo aqui gente, ó, passeio. Se quiser vocês podem, ó, tirar um pouquinho o excesso aqui ou dar uns piquezinhos, eu prefiro tirar um pouquinho o excesso pra rebater o viés aqui, ó. Música E aí você vai virar assim, e vai rebater aqui. Música A golinha ficou assim, coloquei o viés. Aí você vai marcar assim, ó, dividir, dar um piquezinho, saber onde é o meio. E aí você vai pegar a parte essa que você já colocou o zíper, os bolsinhos, tudo, ó. Tá vendo? Tá aberto assim aqui, ó, onde tá o zíper, os bolsinhos. Vai vir aqui na gola, também você vai encontrar o meio certinho e vai vir aqui, ó, com a parte do viés pra baixo, vai colocar o pique aqui da gola com o pique aqui do decote, certinho. Colocar o alfinete assim em pé. E aí você tem que ir estirando, colocando mais o alfinete, tem que dar até lá o zíper. Assim, ó, tá vendo que o zíper não tá ainda assim rebatido? Não é pra rebater ainda não, ó, pra passar a costura pra esse ponto não. Você deixa assim, e você vai colocar aqui, ó, bem, bem aqui. E aí você coloca nessa parte o alfinete assim. Porque aqui, ó, quando virar aqui e virar assim, ó, vai cair certinho aqui, ó. Vai cair certinho. E aí você distribui aqui o restante. Do lado a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó, vou passar a costura, ó, vou começar do meio pra ponta aqui, ó, de pauzinha, e depois do meio pra lá. E agora a costura daqui. É aqui, gente, ó, tá vendo? Prendeu toda a rolinha, ó. E ela ficou, finalizou aqui, ó, certinho, tá vendo, ó? Eu costurei ela até aqui. Quando eu viro assim e que rebato o zíper assim, ó, ela vai ficar presinha aqui por dentro. Bem bonitinha, ó, com o acabamento do viés. Bonitinho. Tá aqui já colocado a golinha. Aí você pega a outra parte, que é do forro, né, no caso, e coloca assim, ó. E aí você alfineta, aqui, ó, você marca o meio, que o meio, o meio aqui. E tá vendo aqui a gola aqui por dentro assim? Você vê com essa partezinha aqui, ó, não com a gola assim, desse jeito. Coloca aqui, ó, o pique com pique. E vai alfinetando com o alfinete assim, o pezinho. E vai chegando, ó, a costura do ombro aqui com a costura do ombro aqui. E com esse zíperzinho, gente, aqui assim mesmo, não virado assim, assim, você completa aqui, ó. Alfineta tudo e passa uma costura reta, não precisa overlock. Tá vendo? Até aqui. Normal, ó, dá certinho aqui, ó. Alfineta desse lado, do outro, daqui pra cá também, e passa uma costura reta aqui, ó. Pode colocar mais alfinete aqui. Aí eu já mostro a vocês passada essa costura reta, tá bom? Passando essa costura reta aqui. Costurei todo aqui por dentro, né? Como eu mostrei, como eu falei a vocês, que ia costurar. Agora vamos ter que, desse jeito mesmo aqui, costurar a parte do zíper. Tá vendo que só um lado tem o zíper e o outro não. Você vai juntar aqui assim, normal, e com o calcador de zíper, porque aqui tem o zíper, você vai passando a costura aqui, ó. No mesmo lugar que você já passou que costurou o zíper, na mesma costura, você vai... Ó, arruma-se, coloca o alfinete assim. E você vai passar uma costura aqui, e do outro lado também, aqui onde tem o zíper também, ó. Você junta aqui, com o zíper, pra dentro assim, ó. E aí, gente, vocês passam a costura aqui com o calcador de zíper, de zíper comum. Passa aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Passei aqui a costura reta, né, pra unir a parte que tava o zíper, ó. E aqui ficou o zíper já embutido aqui, como tem que ser. Aí, agora que a gente vai fazer, recortar aqui um pouquinho essas esquinas aqui, ó, esse excesso de tecido aqui. Do outro lado também, pra quando desvirar, não ficar muito cheio de tecido aí. Aí, agora, ó, pode desvirar assim. Vamos testar aqui se o zíper tá fechando e tá na mesma direção ali, no decote. Tá vendo, ó? Certinho no decote aqui. Se não tiver certinho, você pode desmanchar um pedacinho aqui do zíper e arrumar ainda. Mas aqui tá certinho. Aí, agora, pra fechar, tá sem fechar a lateral ainda. Esse bolsinho aqui vai ficar escondido entre os dois, entre o forro e o tecido. O que é que eu vou fazer primeiro? Tá assim, né, o colete. Você vai pegar as duas capinhas de dentro. Tá vendo que tem uma, duas, três, quatro. As duas de dentro, que tá aqui direito com direito, você vai costurar elas assim, como estão aí. Você vai costurar esse lado, esse daqui também. Depois que eu passar a costura reta aqui, lembre que não precisa overlock nisso, porque vai ser tudo costura embutida, forrado, então não precisa overlock. Passo a costura aqui reta. Passei a costura reta aqui, tá vendo, ó? Passei uma costura reta aqui dentro. Seria o forro dos dois lados. Agora eu tenho que costurar essa parte aqui, né, mas só que não pra fora. Então, ó, eu vou fazer assim. Vou virar e passo aqui a costura agora reta. Vou passar agora a costura reta aqui, desses dois lados, fechando. E praticamente tá pronto. É só desvirar. Passei a costura aqui também, agora desviramos tudo. Já tá toda fechada. Agora só falta o acabamento o quê? Da... Da cava aqui, das cavas. E aqui embaixo. E que eu vou terminar igual eu fiz aqui, ó, com viés. Então, a gente pode aqui alfinetar as cavas aqui, ó, ombro com ombro. Vou cortar aqui o excesso desse lado aqui. Ó, vou colocar ombro com ombro, costura e alfineto. E aqui a costura de baixo aqui também, ó. Também vou cortar um pouco o excesso. E aí eu vou alfinetar, gente, toda a... A cava aqui. E vou passar uma costurinha reta só pra que prenda as duas capinhas. Porque como é um tecido com manta acrílica, é difícil colocar o viés assim. Coloquei alfinete em toda a bordazinha aqui, segurando o forro e tecido principal. Vou passar uma costurinha reta aqui só pra prender. E aí depois eu coloco a fita viés do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Que eu mostrei a vocês e que eu mostrei em tantos vídeos. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, embaixo. Vou colocar aqui, ó, costura com costura. Coloco alfinete em toda a borda aqui. Em toda a borda e também, depois quando estiver bem embatidinho aqui, passo a costura reta pra segurar. E depois passo a fita viés da mesma cor aqui e daqui. E pronto, terminou. Eu colei, tive a amostragem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!